O que saiu hoje, saiu uma notícia, literalmente, o Bolsonaro disse o seguinte, é, eu não vou dizer que não tem corrupção no meu governo. Pessoal, vou pegar o ponto de vista, vou começar o desmaio aqui, tá? Vamos mandando aí, vocês vão comandando aí, só um instante, vou pegar um negócio de prazer. Vai lá, Gustavo. Vamos falar mal do Nando. O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, vocês acham que o Brasil aí, desde os princípios, sendo corrupto, vocês acham que o Bolsonaro conseguiu em um ano acabar com a corrupção do país? Acabar, ele potencializou, porra. Exatamente. Ele falou assim, ó, o Brasil não é mais corrupto, não é? Vocês acham que o Brasil não é mais corrupto? O Bolsonaro acabou de falar que é, porra. Então, vocês que estão nos assistindo aí, pessoal, vocês acham que o país não é mais corrupto? Isso que eu fico indignado, os caras acham realmente que o país não é mais corrupto, cara. Ele fez pior, cara. Ele fez pior. Ele não só potencializou a corrupção, como ele... Ele encerrou a Lava Jato, né, cara? Ele matou qualquer pingo de esperança de uma melhora que o brasileiro pudesse ter. A gente depositou muita esperança nessa mudança. e o cara matou, o cara pegou o nome da direita, do conservadorismo e jogou na alta de lixo. Porque tem muita gente que não vai pesquisar a fundo, e brasileiro não pesquisa a fundo porra nenhuma mesmo, que ninguém vai só associar, ah, Bolsonaro é aquele que é conservador, então não quero saber que porra que é conservadorismo demais, não. É vagabundo de balco. É o que o cara falou aqui no comentário, ó. Se não investiga, não tem corrupção. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, né? É lógico, pô. Não tem mais corrupção por isso, não pode ser investigado, né? Semana passada saiu uma matéria que foram 18 delegados e superintendentes da Polícia Federal que foram trocados por estarem tocando investigações que envolviam familiares e aliados do Bolsonaro. 18, o cara... Agora você imagina se o Lula tivesse feito isso. A Dilma, a merda que não ia estar dando. Aí era Lula na cadeia, né? Pois é, agora o lance é o seguinte, esse lance de... Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é sempre o seguinte, pode reparar, quando o cara fica sem argumento, ele lança coisas subjetivas, do tipo, ah, o Brasil sempre foi corrupto, você acha que o Bolsonaro vai consertar? O que é o Brasil sempre foi corrupto? O que é isso? É uma coisa subjetiva, é uma ideia que se tem de que é um sistema lúdico e esse sistema lúdico ele é corrupto. Não, peraí, velho, vamos trazer em pontos objetivos. Antes do Bolsonaro, o Brasil tinha risco de ter juiz de garantias? Não. Antes do Bolsonaro, a gente tinha limitação da delação premiada? Sim. Antes do Bolsonaro, a gente tinha uma demanda latente e uma esperança de passar finalmente a prisão após julgamento de segunda instância? Sim. E depois disso... Você entende? O pós-Bolsonaro que vai ficar por os próximos 15, 20 anos é um país, cara, que nós temos ali Renan Calheiros continuando a se livrar de inquéritos por causa do PGI que o mito colocou. Então é muito mais profundo do que esse negócio subjetivo de que, ah, o país... E tem uma coisa específica da figura do presidente que todo mundo esquece e é triste você saber isso, né? É por isso que a gente se esforça tanto aqui e faz curso de política e faz curso de comunicação e faz curso de não sei o quê. Porque, cara, você não pode investigar o presidente se um cara, um cara, não assinar um papelzinho falando assim... Vai lá, vai lá, investiga o presidente. Quem é esse cara? PGR, meu irmão. PGR. Você não vai investigar presidente nenhum. Você acha que é à toa que o Lula, que fez o Mensalão, continuou no cargo? A Dilma, que fez o Petrolão, também continuou no cargo? Ela caiu por outra coisa, né? Então é isso, velho. Você não vai investigar o presidente se o PGR não quiser. Então não significa que ele não é corrupto. Significa que ainda não se pôde mostrar pra todo mundo as coisas que ele fez. Beleza. Vamos lá.